Boa tarde, siminha do primeiro ano! Tudo bom? Bom, eu vim aqui para mais uma semana, hoje nós vamos ter uma matéria de português e eu quero que vocês façam comigo, vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês façam essa página de português. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar do calendário? Hoje é o último dia do mês de novembro. Acabou o mês de novembro, passou assim rapidinho. E acabou! E nesse último dia, vocês vão olhar o calendário de vocês de todos os dias, de todos os registros e falar, tia, gostei desse, gostei desse. O que você mais gostou desse mês de novembro, dos nossos registros? O que mais você gostou, você vai fazer no dia 30. Então, hoje é o último quadradinho do mês, dia 30 de novembro, segunda-feira. Nossa apostila de português começa na página 22 com um poema que se chama Grande ou Pequeno? Se eu me meto na conversa para ouvir do que é que falam, os adultos e os parentes, lá vem a bronca da mamãe. Não, não, não! Já para fora, você é muito pequeno para ouvir a nossa conversa. Mas se eu faço algum errinho, qualquer coisinha mal feita ou alguma reinação, lá vem a bronca do papai. Mas você não tem vergonha? Isso é coisa que se faça. Você já não está muito grande para coisas como essa? Qual é o título do poema? A tia falou. No poema, há uma voz que conta algo para o leitor. De quem que é essa voz? É de uma mãe? É de um menino? Ou é de um pai? Sublime no verso em que o menino reproduz a fala do pai e da mãe. Então, aonde que está a fala da mamãe? Aonde que está a fala da mamãe? Porque ele fala, lá vem a bronca da mamãe, lá vem a bronca do papai. Onde que está? Vocês vão grifar todos os trechos, todas as linhas que tiver a bronca da mamãe e a bronca do papai. O que significa se meter em conversa? Vocês já se meteram em alguma conversa? Então, se meter em uma conversa é entrar em uma conversa sem ser chamado. Então, chega, está todo mundo conversando, quer conversar junto, quer se meter na conversa dos outros. Então, se meter na conversa é entrar em uma coisa que você não está sendo chamado. Está todo mundo conversando, você chega, ah, então, Nilce, o quê? Está se metendo na conversa. Chega a dar opinião, ah, eu acho que você não deveria fazer isso não, hein? Então, isso é se meter na conversa. Releia o quarto verso do poema e nele a palavra bronca indica que é um elogio ou um sermão. Então, lá vem o elogio ou lá vem o sermão, que ele fala que a mamãe e o papai vai dar nele. De acordo com o poema, o que seria fazer alguma coisa mal feita? Quando eu faço uma coisa mal feita, o que eu estou fazendo? Em que momento o menino é considerado pequeno? Quando que ele é considerado pequeno? E quando que ele é considerado grande? Porque ele é grande e pequeno no poema. O que revela o verso? Ora, tenha paciência! Vocês vão registrar as 7, 8, 9 e 10 no caderno de português. Lembrando que no caderno de português tem cabeçalho, então, Campinas, dia 30 de novembro de 2020. E o título da atividade. Esse título é clique no texto, página 24. Combinado? Página 25, nós vamos falar de uma nova regrinha. Por que que eu escrevo com um R só? Por que que eu escrevo com dois? Qual que é a diferença desses dois? Então, quando eu tenho uma palavra que tem duas vogais, uma pra lá e uma pra cá do R, ela tem dois R's. E quando ela é muito forte, isso eu sempre falei pra eles, e quando eu falei que tinha dois R's, eles falaram, Ah, tia, é quando é muito forte. E aí, a gente enfatizou isso, quando é muito forte. Então, quando a gente fala palavras muito fortes. Então, terra, cachorro, então são palavras fortes. E quando ela está entre uma vogal e uma consoante, ou ao contrário, hoje lá pra cá, é fraca, é um Rzinho mais fraco, e ela é uma palavrinha com um R só. Então, com dois R's quando ela é muito forte, com R só quando ela é mais fraquinha. Combinado? E agora, vocês vão responder as perguntinhas falando do R e do RR. Então, leia essas palavras. Parentes, que é com um R só, e errinhos, que é com dois R's. Circule as palavras em que a letra R representa o mesmo som presente na palavra parentes, que é um som fraco. Maravilha, carente e carro. Qual são as duas palavrinhas que são de som fraco? O som que a letra R representa nessas palavras é forte ou fraco? A tia falou qual é o somzinho. E agora, circule as palavras que têm o mesmo som representado pelas letras em destaque. Dois R. Errinhos. Peneira, torrada, terra. Quais são as duas palavras com som forte de R? Bom, agora vocês vão separar na tabela. Desse lado, todas as palavras com dois R's. E desse lado, todas que tiver um R só. Então, carroça tem dois. Carrinho tem um. Torreza tem dois. E assim completando o quadrinho. Combinado? Página 26. Escreva o nome destes animais. Então, eu tenho a arara, a coruja, a girafa e o urubu. São todos com R fraco, com R só. Encontre as palavras com R e com dois R's no quebra-cabeça. Então, tem caro, garrafa, parede, marreco, maduro, marrom, caramelo, varrer, pirulito e jarra. Então, vocês vão procurar essas dez palavrinhas aqui no Caça-Palavras. Depois que procurar e achar todas, vocês vão colocar quais tem R fraco e quais tem dois R's. De um lado e do outro. Página 27. Continuando. Lembra daquele poema Convite que a gente leu na semana passada? Então, leia novamente o poema Convite de José Paulo Paz e converse com seu colega e professor. Que outros objetos ficam gastos depois de muito usado? A gente já tinha comentado sobre isso. Então, quais outros se gastam? Além das palavras, o que mais se renova com o uso? Essas duas vocês podem também colocar lá no caderno. Lembrando de colocar o título completando o poema. Dois. Faça no caderno uma lista de três objetos que ficam gastos e um elemento que se renova com o uso. Então, coloca lá. Dois. Um objeto que gasta três objetos. Comida. Lápis. Borracha. São gastos. E que se renova. Acho que água. Água sempre se renova. E três. Complete o poema que o professor vai entregar com palavras que você selecionou. Complete o poema. Ah, nesse aí eu esqueci. A gente tinha um quadro que fazia. O três nem o quatro. Combinado? E o quatro tem a tabelinha. A gente não precisa fazer. Faltou um paradinho de modificado. Então, três e quatro modificadas não precisa fazer. Na apostila de atividades, nós vamos registrar a páginas 18 e 19, que vai enfatizar novamente a tarefa agora, né? Do R e do RR. Como a gente já viu na aula, agora é só um registro para ter certeza que foi fixada a ideia de um R que é fraco e de dois R que são fortes. Leia essas palavras. Caro e peneira. O som representado pela letra R, nesse caso, é igual ou é diferente? Pinte as palavras em que o R representa o mesmo som. Então, vamos lá. Abóbora, arroz, arriscado, carapuça, caramelo, amarelo, rato, risco, corajoso. Então, quais representam um R só? Com o mesmo somzinho. Aquele somzinho de R raspadinho. Agora, leia essas outras palavras. Agora, com mais forte. Carro e terra. Recorte de revistas e jornais outras palavras escritas com R e R, com dois R's. Se não achar em jornal nem revista, pode procurar no computador. Organize as palavras de acordo com a indicação do quadro. Igual a gente já fez duas vezes hoje. Palavras com R, palavras com dois R's. Escreva as palavras que representam os elementos ilustrados a seguir. Coroa, caracol, coruja, cadeira, tesoura, tesouro. Todos com R, fraco. Família, um favor. Na página 20, 21, 22, 23 e 24 foram modificadas. Essas já foram registradas várias vezes no conteúdo de português, luz de matemática e também no de ciência. Então, a gente vai usar esse conteúdo para a gente fazer as nossas avaliativas e concluir nosso bimestre. Então, a primeira avaliativa de hoje é uma localização espacial. Então, vocês vão falar para as crianças que elas precisam encontrar os objetos que estão escritos abaixo. Quem vai ler os objetos que estão escritos abaixo? A criança. Tia, mas ele não sabe ler. Mas ele está em processo. Então, a ideia da leitura ele tem que ter para sair do primeiro ano. Combinado? Então, tentem deixar eles fazerem a leitura sozinhos. Encontrar os objetos que eles podem pintar, que eles não pediram muito. E circular e marcar os objetos que estão aqui embaixo. Combinado? Coloque sempre o nome completo e a data. E a segunda atividade é uma de linguagem escrita. Muito fácil também, enfatizando hoje que a gente falou das vogais, A, E, I, O, U. Para eles fazerem esse registro. Então, tem as palavrinhas, tem uma tabela de vogal, uma tabela de consoante e uma tabela de sílaba. Então, quais são as vogais da palavra abacate? Quais são as consoantes? E quantas sílabas tem essa palavra? Pode bater palma, pode falar dedo, pode abrir a boquinha para registrar. Também, preciso que eles façam sozinhos. Coloquem o nome e a data de hoje. Tenham uma ótima semana, turminha, do primeiro ano. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Uma beijaca de pipoca. Tenham uma ótima semana e um ótimo dia. Tchau, primeiro ano.